Atenção, vascaínos! Temos uma notícia bombástica que pode mudar tudo no Brasileirão séria. Imagina só, uma SAF Prestes a invadir o futebol brasileiro, e não é apenas o Botafogo, não, Bahia, Cruzeiro, Coritiba e, sim, o nosso querido Vasco da Gama também estão seguindo essa tendência revolucionária. E mais, até o Atlético Mineiro pode estar pensando em aderir ao novo modelo. Com essa revolução, o mercado ficou agitadíssimo e o poderio financeiro está nas alturas. E vocês não vão acreditar, mas o nome que está surgindo como possível reforço de nível A é simplesmente sensacional, Michael. Sim, aquele atacante de 27 anos que está arrebentando no ao e lau e que, apesar do prestígio lá fora, está louco para voltar ao Brasil. Acreditem, há quem diga que a contratação do Michael seria inimaginável para qualquer equipe brasileira há alguns meses atrás, mas hoje, meus amigos, é totalmente possível sonhar com ele vestindo manto cruzmaltino e fazendo todos nós pularem de alegria. E acreditem ou não, temos uma fonte confiável que está cravando essa possibilidade. Edmundo, sim, o animal, afirmou que Michael pode estar chegando para o Vasco. A 777 partners, dona do clube, está disposta a fazer um verdadeiro esforço nessa reta final da janela de transferências, que fecha no dia 2 de agosto. E eles estão levando a sério mesmo, viu? Afinal, Ramon Dias quer esse reforço a todo custo, e ele conhece bem o potencial do jogador, já que trabalhou com o Misha na Arábia Saudita. Mas não acabou por aí. Vocês sabiam que o Michael tem contrato com o Alamed Elal até junho de 2025? É, meus amigos, ele é um jogador de alto valor, e os árabes desembolsaram cerca de 45 milhões de reais para tê-lo em seus quadros. E olha que ele não decepcionou. Na última temporada, o robozinho marcou 8 gols e distribuiu 6 assistências em 34 partidas, sendo responsável por 14 participações em gols. É ou não é um verdadeiro craque? Mas agora, vocês sabem o que fazer, né? Isso mesmo, galera! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá agora e se inscreva. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre essa possível contratação que pode abalar o futebol brasileiro. Vamos fazer uma corrente de positividade para trazer o Michael para o Vasco da Gama. Então, eu quero saber a opinião de vocês, o que acham dessa bomba? Será que o Michael é realmente o reforço que vai fazer a diferença em campo? Comentem aí embaixo e compartilhem com a galera. E não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe. Até a próxima, torcida vascaína!